Tem uma varanda que é minha e que é sua É mesmo, é! Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, ô Vem morar comigo, nega senhorita Vem morar comigo, ô Vem morar comigo, ô Meu amigo Paul, analisa aí o Zezé Zezé Se tu fosse um peido eu não ia te soltar nunca Rapaz Esse timbre de Ilair de seus teclados só me lembrou de Holanda De Maria, lá no cabalha de Zuleira Rapaz, gastava dinheiro com sua porra lá É bom demais, homi Lá na Rua das Flores, é, lá na Rua das Flores Você tem um timbre excepcional O pessoal aqui se tiver de zóio fechado jura que você é laís dos seus teclados É mesmo É fantástico E aí minha amiga Larieta, o que você achou do rapaz? Zé, 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 zé Entendi Eu gostei muito do Dedé Como é, homi? O Dedé, Dedé, né? Zé, zé Ele tem assim um canto formidável Ele tem uma cusca no aro dianteiro muito boa Como é, homi? Isso, e isso ajuda o vocal, entendeu? Você entendeu o que eu disse? Mais ou menos Mais ou menos Pois é E eu gostei muito desse figurino dele Meu filho é casado, solteiro, AMFM Solteiro Uuuuh Eita Muito bem Cuidado, meu pé Eu lembro da última vez o que foi que eu fiz contigo Aí dentro Olha, e essa música Essa música Tá bom, Murilo Não é canaia Calma, Murilo Calma Olha, e essa música Eu lembrei muito Eu e você Como é, homi? Essa música me lembrou muito assim Algo entre eu e você Principalmente naquela parte que diz Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Segundo a física Dois corpos não ficam no mesmo lugar O mesmo tempo Mas cuspe jeito Sai dentro O programa, galera É um galera